Aleluia, Aleluia, Aleluia. Amém do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, podem sentar. Caros católicos, falta esperança, falta confiança em Deus. Como padre, é uma infeliz constatação que somos obrigados a fazer. Nos falta verdadeira esperança, nos falta verdadeira confiança em Deus. Isso é causa de muitos males, causa de péssima tristeza. A graça própria dessa festa da ascensão, caros católicos, é a esperança e a confiança em Deus. A ascensão do Senhor nos faz elevar os olhos ao céu, para que desejemos os bens eternos, para que tenhamos certeza de que é possível ir ao céu. Todavia, quão pequena é a nossa esperança, quão pequena é a nossa confiança em Deus. E essa esperança e essa confiança nos são tão necessárias. São-nos indispensáveis, na verdade. Como sabemos, a esperança é a virtude pela qual confiamos com certeza que Deus nos dá todos os meios para chegarmos ao céu. Virtude pela qual temos certeza de que é possível alcançar o céu. A certeza que nos dá esperança é de que a salvação, com o auxílio da onipotência e da misericórdia de Deus, está plenamente ao nosso alcance. Certeza de que não há obstáculo insuperável no caminho da salvação. Certeza de que Deus não nos faltará jamais. Sim, caros católicos, é muito importante que tenhamos isso gravado em nossas almas com ferro em brasa. Não há obstáculo insuperável no caminho da salvação. Deus não nos falta com o seu auxílio. Poderíamos pensar que Deus não falta, mas que nossa miséria é tão grande que nos é impossível alcançar o céu e que eu mesmo sou o obstáculo insuperável. É uma grande mentira. Seremos um obstáculo insuperável para a nossa salvação e nossa santificação, se quisermos ser esse obstáculo. Mas se nos dispusemos a lutar com vigor e serenidade para nos santificar, conseguiremos. É uma grande mentira achar que nossas misérias, que nossos pecados, que nossas más inclinações e fraquezas são maiores que a misericórdia, que a bondade e que o poder de Deus. Essa atitude de achar que a santidade é impossível para mim, pois sou muito fraco e pecador, é uma atitude que parece de humildade, mas que é de profundo orgulho, na verdade. E é uma atitude que beira a blasfêmia. É uma atitude incômoda, pois justificamos as nossas misérias e pecados, dizendo simplesmente, para mim é impossível, eu não consigo mesmo. Claro, somos fracos e pecadores, mas a esperança não se baseia nas nossas qualidades próprias e humanas. A esperança se baseia em Deus, na sua misericórdia, na sua onipotência. E nos apoiando inteiramente em Deus e na sua graça, podemos avançar firmemente e suavemente. Falta-nos, caros católicos, uma esperança mais profunda em nossa alma. Falta-nos ter uma esperança e uma confiança em Deus, que o reconhece verdadeiramente como Pai e como Pai de infinita bondade. Um Pai que não falta nem faltará jamais aos seus filhos, que somos nós. Deus não nos criou, não nos conserva no ser, não fez de nós seus filhos adotivos pelo batismo para nos abandonar em seguida. Deus não nos abandona. Mesmo quando nós o abandonamos, ele não nos abandona e nos dá graças para que voltemos à casa paterna, para que deixemos o pecado, para que nos voltemos para ele e até a nossa morte. Falta-nos confiança, caros católicos, porque não consideramos a paternidade divina cheia de bondade. Falta-nos esperança, porque não consideramos suficiente e adequadamente como a providência divina age. Não vemos como Deus governa todas as coisas em conjunto para a sua maior glória e para o verdadeiro bem de cada um de nós. Diante dos fatos da vida, somos como um milpe com uma lupa que vê apenas acontecimentos isolados, sem considerar que Deus governa o conjunto de todos os acontecimentos da minha vida e da história. Claro, Deus governa cada detalhe da história e da nossa história individual e governa muito bem. Mas para entender como ele faz isso, não posso me prender a fatos isolados da minha vida, a períodos isolados da minha vida e da história. Não se monta um quebra-cabeça e não se entende um quebra-cabeça olhando para uma ou algumas peças isoladas tão somente. É preciso considerar o conjunto da nossa vida e o conjunto da história para entender a providência, para confiar na providência. Um dia, chegou aqui na capela uma senhora dizendo que tinha se convertido recentemente, já com certa idade. Ela contou então que teve, antes, muitos desentendimentos com a mãe, que era uma católica séria e que nunca se converteu enquanto a mãe viveu. Converteu-se apenas após a sua morte. Essa mãe que desejava profundamente a sua conversão e rezava para tanto. Essa mãe poderia, em vida, se questionar onde Deus estava, que não ouvia as suas orações e os seus esforços. Poderia se revoltar, considerar que Deus é um Pai que não nos ouve. Ou ela poderia reconhecer, ao contrário, como a providência age e como Deus faz frutificar nossas boas obras e orações no tempo oportuno, conforme a sabedoria dEle, não conforme a nossa expectativa. E mesmo após a nossa morte, Deus faz frutificar, evidentemente, as nossas boas obras. Não temos esperança então, caros católicos, também porque não entendemos como a providência age. De fato, em algumas circunstâncias, não temos como entender tão claramente a providência. Diante da providência divina, que governa com infinita bondade todas as coisas, somos como crianças que não conseguem raciocinar muito longe, vendo apenas as consequências imediatas. Nesse caso, devemos confiar mesmo sem entender. Entreguemos-nos nos braços da divina providência e continuemos firmes no serviço a Deus, nos apoiando inteiramente nele. Falta-nos ainda esperança, caros católicos, porque pouco consideramos tudo que Nosso Senhor Jesus Cristo fez pela nossa salvação. A sua encarnação, as primeiras penas desde o seu nascimento, a sua vida escondida em Nazaré, a sua pregação, os seus sofrimentos, até a morte e morte de cruz. A fundação da igreja, a instituição dos sacramentos, da eucaristia, da confissão, do sacerdócio, do batismo em particular. E tanta coisa a mais. Poderia um Deus que fez tanto por nós simplesmente nos abandonar? Impossível. Falta-nos confiança, também porque não consideramos que o Cristo da Eucaristia é o mesmo dos Evangelhos, cheio de bondade, de doçura, de compaixão. Falta-nos esperança, caros católicos, porque não queremos entender que os sofrimentos vêm da mão de Deus e que são, na verdade, um bem. Deus nos dá sofrimentos na vida, maiores ou menores, segundo as necessidades da nossa alma, em conformidade com os progressos que devemos fazer. Esses sofrimentos são bons para nos desapegarmos das criaturas, para nos desapegarmos de nossa própria vontade. Eles são bons como reparação pelos nossos pecados. São bons porque nos fazem semelhantes a nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado e a Maria Santíssima, Virgem Dolorosa. Diante dos sofrimentos, nossa primeira atitude deve ser de conformidade completa com a vontade de Deus e procurar tirar os frutos desses sofrimentos. Nos desapegar das criaturas, praticar as virtudes necessárias nessas circunstâncias. Devemos procurar entender a ação de Deus. E se não entendemos, pouco importa. aceitamos, ainda assim, a sua divina vontade e isso já será um grande bem tirado do sofrimento. Claro, podemos e devemos, muitas vezes, resolver os problemas, mas nos conformando a vontade de Deus diante do resultado de nossas ações. Não há, caros católicos, nenhum obstáculo insuperável para a nossa santificação e salvação. Basta querermos realmente e nos apoiarmos inteiramente na graça divina e avançaremos no ritmo que Deus quiser. Precisamos de esperança e de confiança em Deus, como filhos pequenos, inteiramente confiantes no Pai e inteiramente abandonados nele. Devemos, nesse ponto, imitar a Santa Teresinha de Lisier, considerada a santa da confiança. Amparada no Senhor, ela não retrocedeu jamais no caminho da santidade, acolhendo sorridente as provações que se acumulavam. E foram várias e tremendas na vida dela. Devemos imitar a santa na sua confiança em Deus. Devemos ter uma confiança em Deus como ela tinha, uma confiança inabalável, uma confiança infantil, não duvidando jamais do êxito de sua oração, por exemplo. Dizia ela, pedir uma graça e ter a certeza de alcançá-la é perfeitamente natural, porque ela se dirige a um Pai infinitamente bom e onipotente. Santa Teresinha queria ser santa e contava, claro, com o Nosso Senhor para atingir esse fim. Jamais se lhe apresentou ao Espírito a mínima dúvida de que alcançaria a santidade. E diante dos padres que diziam que ela era orgulhosa porque queria ser tão santa quanto Santa Teresa d'Ávila, ela respondia, meu padre, não acho que sejam desejos temerários, pois Nosso Senhor disse, sede perfeitos como o Vosso Pai Celeste é perfeito. Não devemos então nós, caros católicos, ser medíocres nos nossos desejos de santidade diante de Deus. Não devemos ser medíocres no desejo de trabalhar humildemente para a glória dEle, mesmo nas coisas mais corriqueiras. Não devemos ser medíocres nos nossos desejos de santidade, porque como diz São João da Cruz, de Deus obtém-se aquilo que se espera. Esperemos, portanto, muito de Deus, procurando fazer humildemente a nossa parte com a graça dEle e receberemos muito. Talvez não exatamente como imaginamos, mas receberemos muito e melhor do que imaginamos, ainda que esse melhor não seja tão agradável para as nossas vistas ainda muito humanas. Santa Teresinha dizia que restringir desejos e esperanças era desconhecer a bondade infinita de Deus. Era sobre a confiança em Deus que ela mais insistia em suas conferências no noviciado. De fato, todas as exortações que ela fazia às noviças, os conselhos que ela dava em suas cartas, que escrevia também aos padres, são uma constante pregação da confiança em Deus. Durante a humilhante doença de seu pai, a aparentemente frágil Teresinha de Lisier é que foi a fortaleza para suas irmãs. E assim falou uma delas. No decurso dessa dolorosa aprovação, foi ela quem nos amparou constantemente com o seu invencível abandono. Sua esperança, de fato, em Deus não conheceu desfalecimento algum. Nem mesmo quando a sua alma se via mergulhada em trevas de desolação, de tentações, de falta de gosto sensível, em tudo, sobretudo na oração. Sua confiança continuou inabalável, mesmo quando suas preces não foram atendidas. E quando tudo sucedia, precisamente ao contrário do que desejava. Permanecia ela firme na confiança em Deus. E quando não se via atendida, depois de fervorosas preces ao bom Deus ou aos santos, agradecia-lhes a si mesmo, dizendo, querem ver até onde levarei a minha esperança. O bom Deus quer que me abandone como uma criança bem pequena que não se inquieta com o seu futuro. E ele mede sempre os seus dons pela nossa confiança. Tenhamos confiança, caros católicos. E ela dizia que não se firmava em seus próprios pensamentos, mas unicamente em Deus, porque sabia ser muito fraca. Acreditava, porém, que não se deve desejar, que não se deve temer desejar demais ou pedir demais ao bom Deus. Ao contrário, pedir a Deus com grande generosidade. E ela dizia também não ter medo algum dos últimos combates nem dos sofrimentos da doença por maiores que pudessem ser. Dizia ela, o bom Deus me auxiliou e conduziu pela mão desde a minha mais terra infância. Conto com Ele. Tenho a certeza de que continuará a auxiliar-me até o fim. Eu bem poderia sofrer em extremo, mas estou certa de que nunca será demais. O bom Deus me dá coragem à medida dos meus sofrimentos. Sinto que neste momento não poderia suportar mais. Contudo, não tenho medo, pois se os sofrimentos aumentarem, Deus aumentará a minha coragem ao mesmo tempo. Essa tremenda confiança em Deus, caros católicos, nos faz avançar muito no amor a Deus. Santa Teresa d'Ávila diz que muitos não avançam mais na vida espiritual porque não confiam mais em Deus. Peçamos a Deus essa confiança, façamos atos de esperança e confiança em Deus, sobretudo nas tribulações. Não murmuremos de nada, mas bendigamos a providência na prosperidade e na adversidade. Quando vamos fazendo a nossa parte, ajudados pela graça, e apesar disso, tudo parece dar errado, tenhamos confiança. Se mantivermos a confiança, se reagimos bem diante dos reveses, se evitamos todo o pecado e continuamos buscando sinceramente a glória de Deus, tudo dará certo, ainda que humanamente pareça dar tudo errado. Deus age. São Maria Clemente Rofi Bauer é um grande exemplo também de confiança total em Deus. A Olhos Humanos fracassou em grande parte de seus projetos e fundações, ao ponto que é conhecido como o santo dos fracassos. No final, tudo deu certo, perfeitamente confiante em Deus e conformado à vontade dele, chegou à santidade heróica e converteu tantas almas. E o que mais importa além disso? Confiança, caros católicos, confiança em Deus. Tenhamos confiança, confiança total, entrega total a Deus, perdendo todo medo servil ou temor servil de Deus para termos um temor todo filial, uma confiança toda filial e total. Deus é bom e que serenidade nos trará essa confiança. não há ausência de sofrimentos e de grandes sofrimentos, talvez, mas há serenidade neles. Apenas, se confiamos em Deus, é que poderemos manter a serenidade em tudo, como Nossa Senhora Virgo Serena, que mesmo ao pé da cruz de seu divino Filho, manteve-se serena, conformada à vontade de Deus. A doçura e serenidade de São Francisco de Sales vinham também dessa confiança profunda em Deus. De fato, a serenidade é fruto da confiança em Deus. Confiança, caros católicos, confiança total em Deus. Nada pode nos impedir de amar a Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Obrigado.